Apocalipse 1, verso 7 nos diz Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. O tema da volta de Cristo ocupa uma grande porção da Bíblia. E no livro do Apocalipse é dito que quando ele voltar, os montes e ilhas serão movidos dos seus lugares e o céu vai se enrolar como um pergaminho. E todos nós veremos a face do Senhor. Naquele dia, a humanidade vai estar dividida apenas em dois grupos. Hoje, aprenderemos um pouquinho mais a respeito desse tema. Olá, amigo. Olá, amiga. Sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro de Apocalipse. Hoje, chegamos a um estudo muito importante. Vamos compreender mais a respeito da volta de Jesus. Eu queria convidar você para ler comigo Apocalipse 1, verso 7. O Apocalipse nos diz que Jesus vem com as nuvens e todo o olho o verá. Será esse um acontecimento grandioso? O mundo inteiro, ao mesmo tempo, vai presenciar a volta gloriosa de Jesus com todos os anjos. Há na Bíblia cerca de 2.500 textos falando a respeito desse evento. Desde Gênesis 3, 15, quando Deus prometeu que um dia a serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, aí está profetizada a vinda de Cristo. É claro que ela se refere à primeira vinda, quando Satanás, ao levar Cristo à morte, provocou assim uma ferida em seu calcanhar. Mas aproxima-se o dia em que Jesus voltará pela segunda vez, agora, para esmagar a cabeça da serpente e para concluir essa profecia. Jesus também prometeu em João 14, 1 a 3, que Ele iria para o céu preparar-nos lugar. E quando Ele preparasse esse lugar, Ele voltaria e nos receberia para si mesmo, para que onde Ele estivesse, nós também pudéssemos estar. Aqui no Apocalipse, capítulo 19, há também uma cena maravilhosa a respeito da volta de Cristo. Leia comigo Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 9. O texto diz assim, Então me falou o anjo, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Nós somos chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Isso significa que há uma festa de casamento para irmos. Esta festa de casamento acontecerá quando Cristo voltar, porque a igreja, nós, somos a noiva de Cristo. Não é maravilhoso pensar que Jesus está voltando em glória e majestade, e que eu e você somos chamados a esta festa? Nos tempos bíblicos, nos dias dos casamentos, na ceia, nas bodas, havia todo um ritual. Primeiro, o noivo saía de sua casa e ia até a casa da noiva para buscá-la para o casamento. Isso quer dizer que Jesus está deixando seus aposentos, e Ele está vindo à terra para buscar sua noiva, a igreja. Nos tempos bíblicos também havia um dote a ser pago. O noivo, para buscar a noiva, tinha que pagar ao pai da noiva um dote. Qual foi o dote que Jesus pagou, que deu a Ele o direito de nos buscar? Sem dúvida que foi sua morte na cruz do Calvário. O seu sangue precioso sendo ali derramado, foi o preço exigido pela nossa eterna redenção. O apóstolo Paulo diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo está falando aqui de Adão, porque Adão é o representante da raça humana, e em Adão todos nós nos tornamos pecadores. Mas Paulo também diz que por um só homem entrou a justiça, ou seja, Cristo, e por causa da morte dEle, todos nós temos direito à vida eterna. E agora Ele volta para nos buscar. Eu pergunto para você, faria sentido alguém pagar o resgate e não buscar o objeto de amor e cuidado? Se o resgate foi pago na cruz, não faz sentido Jesus não voltar a essa terra para buscar seus filhos e filhas. Mas é isso que vai acontecer. Ele vai voltar à terra para buscar seus filhos. E nós podemos fazer o devido preparo para recebê-lo. Aqui em Apocalipse capítulo 19, há ainda uma gloriosa descrição da volta de Cristo. Eu queria que você lesse comigo o verso 11. Vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Verso 12. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. E tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele volta em glória e majestade. O Apocalipse diz, montado num cavalo branco, e todos os anjos dos céus o acompanham. Será esse um cortejo maravilhoso. Eles voltarão para buscar, para reunir dos quadrantes da terra, os salvos de todas as eras. Quando Cristo voltar a essa terra, nós teremos apenas dois grupos, duas multidões. Um grupo, segundo o Apocalipse 6, 12 em diante, vai buscar se esconder nas montanhas, nas cavernas, e vai pedir que as rochas caiam sobre eles e os escondam da ira de Deus. Mas um outro grupo, diz Isaías 25, 9, estará de braços abertos e dirá, Eis que esse é o nosso Deus, em quem esperávamos, o qual aguardávamos, na sua salvação, alegraremos e exultaremos. Em qual grupo você quer estar? Daqueles que fugirão em desespero, ou daqueles que abrirão seus braços, para receber o Senhor que volta em glória e majestade? Sabe por que esse desespero por parte dos ímpios? É porque esse que volta sobre as nuvens dos céus não é um estranho. Eles tiveram muitas oportunidades, eles ouviram muitos sermões nas igrejas, eles participaram de muitos estudos da Bíblia, mas eles endureceram o seu coração. Eles preferiram as alegrias dessa terra, a glória desse mundo, do que a glória eterna. Agora é tarde demais. Amigo, será tarde demais para esses naquele dia, mas hoje ainda não é tarde. Hoje a graça continua a atuar em nossos corações. E eu queria convidar você a abrir agora o seu coração e a tomar a decisão de servir a Cristo com inteireza de espírito. Aceite a Cristo agora, porque Ele está voltando. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. E Ele se aproxima dessa terra para buscar a mim e a você. Se é desejo do teu coração se preparar para esse evento, ore comigo agora. Pai, muito obrigado pela promessa da tua vinda. Nós queremos estar prontos para te receber quando o Senhor aparecer nas nuvens dos céus. Portanto, aceita a nossa entrega, perdoa o nosso pecado e salva-nos para o teu reino. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Amém.